Roda a matéria aí... Passou perto, hein? Roda a matéria do Láctea e da Vale Bandeira. Fala, galera! Onde estamos hoje? Pedra do Sal, Rio de Janeiro? Não! São Paulo? Também não! Espírito Santo? Também não! Onde estamos? Eu não sei, fala aí. A gente está agora em Santo Nino, diretamente de Paris, numa roda de samba? Sim! Estou em Paris, quero um samba. Onde eu vou? Pra cá, pro samba do Cartier. Diretamente pra vocês aqui no canal. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa a sineta. Agora já pra parar de gravar, que eu vou é curtir. Vamos lá. Aproveitar que a gente está numa roda de samba em Paris. Estamos com a Vale Bandeira, frequentadora de samba no Rio de Janeiro ou não? Eu sou frequentadora de samba no Rio de Janeiro. Nata mesmo? Cara, ó, eu vou ser sincero. Eu não sei muito um lugar de samba no Rio específico. Porque eu fui uma vez no bar da Alcione, quando trocou o Grupo Revelação. Mentira! Foi do caralho, foi muito bom. Mentira! Mas tu já foi Pedra do Sal? Não, nunca fui, você acredita? Sendo da cidade, meu Deus. Ó, vou ficar duas semanas no Rio de Janeiro, tem que ir. Então, na segunda-feira, você vai pro samba do trabalhador, depois você vai pra Pedra do Sal, entendeu? Fechou. Eu acho que tem samba do domingo, tem o samba da volta. Em Lavras tem uma banda que é uns amigos meus que tocam um samba bem bom. Turma do Boca. Pô, um beijo, Turma do Boca. Galera do Turma do Boca, faz um sonzinho pra nós. Tamo junto, tamo junto, cara. Estamos aqui com um brasileiro muito importante para o Brasil. Olá, rapaziada, tamo junto, sobe o pacaralho. Eu não bebi, galera, chefe que tá me vendo, eu não bebi. Olha o nosso monstro aí, que vai perder o brasileirão de novo. Nosso monstro, papai. Nosso monstro tá na casa, papai. Vai se fuder, cara. Vamos achar um gringo pra ver se ele tem samba no pé e fazer ele sambar aqui com a gente? O gringo, ele tá meio tímido. Achei um, achei um. Brasil, vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Vamos batar contra o samba. Samba? Tô a melhor, mano. Sou carioca, mano. Essa figurinha do oculinho, acho que tá boa. Pode pôr, né, Betão? Alô. Tem que achar mais um gringo. Tem que achar mais um gringo. Where you from? France and Paris, my friends. Brasil, man. Yeah, Brasil. Do you know samba? Samba. Yeah, let's a bit. I love samba, ciao, Gerberto. Now my dream is to go to Brasil. Por favor. Just chill and listening bossa nova. Brasil! Rio de Janeiro, todos jogam samba todos os dias. Você e você gostam? Você gostam? Eu não, papai. Você não sabe CBD, não? Não, não, não. Eu tô fora, papai. Nossa, eu gosto de cerveja, guaraná, pizza, só. Agora eles vão tocar a musiquinha, aquela musiquinha. A musiquinha que tá na boca do povo, que tá na cabeça da galera. Um gringo, um gringo. Você é francês? Sim, eu sou francês. Esse é o maior canal no Brasil. Oh, meu Deus. Você conhece samba? Sim, eu conheço samba, sim. Eu sei que você conhece o espírito das partidas brasileiras. Eu vou para a educação. Ok, sim. Calcanhar. Não, aqui é meu filho. É nóis. É nóis. Um minuto, um minuto. Papariz é brasa. Papariz é brasa. Papariz é brasa. Que doente que doente. Brasa. Brasa. Papariz é brasa. Papariz é brasa. Essa aí é lá de casa. Papariz é brasa. Papariz é brasa. Papariz é brasa, meu filho. A Papariz é brasa. Papariz é brasa. Papariz é brasa. Papariz é brasa, porra. Eu já começo a querer me soltar aqui, aí eu vou apelar. Tiis! Gente, é minha amiga de colegas, a gente já foi pra uma boate na Barra e ficou completamente alcoolizada. Casa Brasil. Conheceram o samba? Um tipo de samba, é Boa Sanova. Já o Gilberto. Isso é o que eu disse tudo a lhe, ui. Juntou os três ali, valem os dois, vai sair mais fumaça do que nossa senhora. Não, devagar, paizão, calma aí, ué. Tá amassando batata aí. É brasileiro e mora na França? Moro aqui, moro aqui, moro aqui. O que você faz? Eu tento só fazer coisa pra não voltar pro Brasil, não ser deportado. Você vive, a verdade é essa, você vive. Sambia, todo sábado, todo domingo, isso que é vida. Isso que é vida. Dá sorrisinho, dá sorrisinho. Isso que é vida. Vocês moram aqui em Paris? A gente mora aqui em Paris. Toca junto na roda de samba daqui. Eu amo roda de samba, inclusive eu já te vi numa roda de samba. Qual? Casa de Marimondo. Olha, eu amo Casa de Marimondo. Cara, um beijo pra galera da Casa de Marimondo, eu amo muito essa roda, é foda. Logo, logo assim vou telefonar. Por enquanto, cuidado. Doendo. Lindo, lindo, lindo. Tô de São Paulo, né? Vila Madalena. Maleta. Eu gostava do pagodinho na Vila Madalena. Aí meu marido é goiânio, aí fui levado pra Vila Madalena. Mas carioca também não gosta não, tá? Não gosta, né, da Vila Madalena. Sambão, né? Samba ruim do caralho. Mentira, outro dia eu fui no Maneiro. Tem samba bom em São Paulo, sim. A gente que é do Rio de Janeiro fica cheio de marra, bancando uma de que a gente quer uma pica, mas não é verdade isso não. São Paulo também é foda. Tem que achar um lugarzinho legal. O que vocês vieram pra esse lugar que eu tinha um sambinha? É o jeito de matar a saudade. É a melhor samba de Paris. Samba de Cartier. É a melhor samba de Paris. É muito bom entrevistar brasileiro porque todo mundo responde. Por quê? O francês não responde? Não, eles simplesmente vão assim. Desolhe, partiu. Ah, é bonjour, ça va? Ça va, bonjour. E acabou, pô. Não tem uma relação que vai além. Salut, madame. Não é de tudo, não é de tudo. Por quê? Por quê? Você é brasileira? Ah, eu passei em França. Não, você passei em França. Eu já tô suando pra cara. Apareceu na câmera, eu tenho que sambar, papai. Prende. Prende ele. Prende ele. Prende ele. Mostra como é que faz. Mostra como é que faz. Ei, 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 ei. Ele chegou pra mim, pediu uma foto e falou assim. Ah, porque eu mando várias DMs no Instagram pra você e você não responde. Tu tá me cobrando? Não, cobrando de jeito nenhum. Tava tentando dar em cima, né? Mas não tá dando certo. Ai, meu Deus. Dá a sua cantada agora. Dá a sua cantada aí. Dá a sua cantada marpita aí. Oxe, não. Assim fica meio difícil. Quero conversar com você depois. Mas agora sim a gente... Amarelo. Amarelo. Proparelo, proparelo. Amarelo. Hoje eu estou sofrendo de amor. Já falei isso uma vez e repito. Não tô pra brincadeirinha. E não estou feliz. Não estou feliz. Mas vamos ver se eu fico agora. Ou tu vai ficar muito feliz aqui. Ô, Rebeca. Ô, Rebeca. Ei, ei, ei. Opa. Tu tem cara de ex-participante de reality show. Não faz isso, não. Tu é contra? Tu é contra? Sou contra. Foda-se. Falei. Sabe o que eu sou a favor? Sambinho Olímpico. Vem trazendo mais medalha para o povo da Brasil. Qual é a tua relação com esse samba aí? São teus amigos? São tua família? Pô, são meus amigos. Nós já era uma família, né? Aqui em Paris a gente precisa de um grupo de apoio. E realmente me senti em casa. Não estando em casa, você busca todo dia um pouco de Brasil, em Paris. E aí eu consegui achar aqui nesse samba aí. Comecei a vida de samba aqui em Paris. Todo mundo cantando junto, batendo palma e curtindo com a roda toda. Jogo de futebol a gente assiste pra caramba aqui, a distância, pra matar a saudade do clube de paixão, do coração. Olá, tu é de Fluminense. Eu também. Caralho, flusão, caralho. Tamo junto, porra. Galera, tamo com o representante do grupo de pagode Fundo de Mansão. Fala aí, paizão. Fala, meu querido. Esse cara, né? Como que chama aí o grupo? Samba de Cartier. Pô, que da hora, mano. E vocês fazem toda semana aqui? Como é que é? Não, não. A gente ganha também na escassez, né? Porque tudo que é de muito é demais, né? Caralho, tá se valorizando na imagem, pai. E o brasileiro é muito unido. Aí foi juntando todo mundo. Domingo à tarde, pagodão e Olimpíadas. Com um belo som, mano. Um beijo, Paulo Vieira. Nossa, eu tô igual aquele mano lá do Multishow. O que fala assim, ele fala assim, ele tem a voz, mas olha assim. Magela? É. Uh, você acertou. Que matéria foda. Eu me senti um pouquinho no Brasil, viu, Valei Lácteo? Obrigado por me trazer. Eu senti o cheiro da cerveja assistindo essa matéria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho